Esse sou eu, Colt Severson. E essa é a minha jornada do herói. Vamos começar do início? Com certeza. Eu não sou o herói dessa história. Eu sou só o dublê. Tentando tirar uma onda na frente da diretora do filme. Essa aí. E eu sou o caidinho por ela. A gente tem que ser super profissional. Tá. Quer me dar um beijo? Não. Eu também não. Eu não tô afim disso, não. De beijar? É. Ele tá afim de quê? De conversar. Ah, é? Só tem um probleminha. O astro do filme. Sumiu. Por favor, encontre ele pra mim, porque eu vou ser um dublê. Ninguém vai perceber se você tá aqui ou não. Sem ofensa. Olha só, me ofendeu. Tom! Aqui entre nós, ele se meteu com umas pessoas estranhíssimas. Vim pra saber de você. E elas não vão gostar nada de você, bisbilhotão. Eu sou só um dublê. Isso é loucura, cara. Aham. Aham. São traficantes, bandidos e assassinato. Como assim um crime no gelo? Falou crime nojento ou crime no gelo? Um crime no gelo. Ah, é que eu não entendi, mas a minha denúncia é de um crime no gelo. Tudo bem, eu já entendi. Que bom. É uma história épica. De proporções cósmicas. Duplê! Os bandidos estão fechando o cerco. A gente vai esconder você. Não. Vamos pegar ele na porrada. Nunca esqueça de um punho. Você entendeu, né? Nada como uma reviravolta. Eu adoro uma reviravolta. Vamos criar confusão. Sai da minha cabeça. Vê se fica vivo. Fica vivo. Vamos pegar ele na porrada. Não. Tive uma ideia melhor. Quer assumir aqui? Tá legal. Terturbado. Esse dublê é maluco. A gente vai cercar ele. E a gente pega ele na porrada depois. Merda. Uma última queda. Pra fechar com toda a glória. Precisamos de um grande final. Fizemos quantas tomadas? Foram cinco tomadas. Incrível. Demais.